Música Fala aí galera, aqui é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo com o novo Crazy Gamer Que beleza rapaziada? Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no Farming 15 E dessa vez aqui com o Cisco, fala aí Cisco, beleza? E aí galera, beleza? Se você não mostra, tranquilo, você se anove mais uma vez Partiu aí Cisco, bom o seguinte Cisco, dessa vez é uma DLC top pra caramba Pra galera que acompanha o canal há mais tempo, tá? Você provavelmente já conhece então a DLC Gold Edition O que que passa nessa DLC Gold Edition? É o seguinte rapaziada, é uma, digamos que atualização, né? DLC, provavelmente você deve saber o que é DLC, pra você que não sabe É um complemento que é lançado no game depois do lançamento Então, é muito bacana, o Cisco tá na lama, cuida aí Cisco, vai ser já o sapato Eu tava na lama aqui, eu nem vi Porque eu tô aqui também, ó Nossa, muita lama, hein mano, ó, se liga Caraca, hein? Mas enfim rapaziada, essa DLC aqui é bem bacana Porque vem vários tratores, vem o mapa também que tá show de bola Mas o que acontece Cisco, vamos lá trabalhar então? Pega aqui o trator, eu vou, não, pera aí Bora Eu vou levar o trator, só que eu vou colher, tá? Pode ser? Eu vou levar pra você, ó Vai lá, eu vou tá levando esse trator então lá pra roça E é o seguinte, antes que a galera me pede aí, Fabinho, faz uma série nesse mapa Ou coisa do tipo Já tem Não, o que acontece Cisco? Não adianta Na verdade tem, só que ela tá parada Eu ia falar outra coisa Cisco Por que que eu não vou tá fazendo uma série nesse mapa? A gente tem a nossa série que é Em Busca do Sucesso, né? Que é a nossa série atual Pra você que é novo no canal, dá uma passada no canal e confira essa série Que realmente ela tá muito top A DLC então A DLC não, a série Em Busca do Sucesso É top pra caramba Confundi aqui as coisas, né Cisco? Mas faz parte Embananou Pois é É normal Mas então, pra você que é novo no canal Confira aí, que tá muito bacana essa nossa série, tá? E o porquê então que eu não vou tá fazendo série nesse mapa? Porque basicamente a única coisa que muda é o mapa Então os serviços vão ser os mesmos Eu acho que não vai ter graça, cara Eu tá fazendo o mesmo serviço, Cisco Eu acho que perde a graça, cara É, mano, eu acho que É outros implementos, mas eu acho que não vale a pena Não é a mesma nostalgia, né, mano? Pois é, porque Vai ser a mesma coisa que a outra Olha a única coisa que é engraçada Esse trator é pequenininho, mas puxa um carretão aí É, 75 você vê, Cisco, é forte, mano Mas eu vou lá, hein Carretão? É louco Galera, essa coletadeira que é, então Ela acabou vindo na CDLC também Que é a Aclus Acho que você fala Aclus, Cisco Olha aqui, ó Aclus 595 Plus É, deixa eu ver Ó, dentro da coletadeira, lindo demais Você viu só o volante dela, Cisco? Que bonito que é Legal, né? Olha, esse volante dela é tipo É parecido com o volante do Farm Do, aquele original do Farm, né? Que você fala Não o volante dentro do jogo É, você já viu Tipo o G27, né? Você fala O volante de verdade É, pode ir O físico, não do jogo, né? Aham Ué, da hora O Citec é a marca dele Muito bacana Pra quem não sabe O que a gente tá falando aqui, Cisco É um volante, então Que foi desenvolvido Pro próprio Farm Tipo, a Logitech Que é a marca do meu volante Produz, né? O G29, o G27 O G25 Eu não sei se ainda é fabricado, cara Realmente não sei mesmo Olha, eu acho que não, velho Porque já tá Eu acho que não, né? Quer dizer, dos nossos volantes, né, mano? Sim E, cara Eles fizeram um negócio bem bacana Que aquele novo volante Pro Farm Simulator Era o seguinte Ah, como que Quando foi lançado o Farming 15 O que mais se destacou Foi a questão da ponte, né? O mod florestal Isso o que mais chamou atenção No jogo foi essa questão aí Da... Como é que fala? Da... Cirvicultura? Acho que assim que fala Do corte de madeira É, da cirvicultura Corte de madeira, né? E pensando nisso, então A desenvolvedora do game Criou um painel, tá? Um volante Parecido com esse Só que bem diferente Mas ele retrata mais um trator, né? Bem no estilo do trator Aham E o painel No caso meu tem aqui, ó Pra trocar março, tudo aqui Mais pra colheitadeira, né? Pra você olhar mais assim É mais pra colheitadeira Só que ele foi mais inspirado na ponte Pra você tá mexendo com as árvores Cortar a árvore Pra girar, tudo Nossa, cara, muito bacana Sério mesmo Eu já fiz um vídeo mostrando Mas eu acho que seria melhor Aham Desculpa interromper Mas eu acho que seria melhor Tipo Compensaria mais a pessoa Se ela tivesse o G27 E ela comprasse dois GX pra ponte Do que tipo Ela comprar um volante Eu também acho, cara Porque assim Aquele volante Ele é mais a hora pra estar jogando farm Mas na minha opinião Pra quem joga o Aerotruck Não ia ficar muito legal, não E... Bem... Ô Cisco, bem lembrado, cara Por que aquele painel Ele é USB Ele não é junto com o volante Então se eu querer plugar Só aquele painel junto Ele não é USB Não, depende Tem o... O farm é USB Do G27, não? Não Não, não Tem certeza? Porque eu vi lá no... As fotos eram USB Eu vi no... O cara fez o unboxing E testou lá O cara gringo E ele é tipo... Tá ligado àquelas entrada de cabo de internet Ah... Não, mas será... O Cisco depende Porque aquele que eu vi O modelo do vídeo Então que eu assisti Ele era USB, né? Mas pode ser diferente Eu não sei... Eu não sei... Porque ele é vendido separado, né? Tem... Você comprou o coisa E tem o pessoal painel separado Então é o seguinte, Cisco Deve ter mais um modelo, então Tipo... De plug Por causa que o que eu percebi O que eu assisti Pode ser o USB, né? O plug dele Mas se é aquele que a internet É bom por causa do MS também, né? Ele responde mais rápido Onde é que você vai conectar? No volante Ah, vai ter uma entradinha de cabo Pra internet no volante, né? Aham Só por... É, se for... No volante tem Wi-Fi Ai, volante Wi-Fi Ai, ai, ai Mas bacana esse volante, galera Pra você que curte só o Farm Simulator Não gosta muito do Dora Truck Recomendo, cara Só que assim, no Brasil não tem pra vender Você vai conseguir só no site Oficial do Farm E no site da Seitec Que é desenvolvedora desse volante E... Na minha opinião, cara Vale mais a pena você comprar um Logitech, velho Por causa que o dólar tá alto, mano Porque aqui no... Né, Cisco? Então não compensa pegar de forma Só porque, ó Aqui no Brasil Comparação Aqui não tem Tipo, se você comprar importado Esse volante Ele não tem assistência aqui no Brasil É... A importação é caro Você ainda tem que pagar A taxação de imposto Pra entrada de Estado É... Se, olha Se eles não barrarem Lá na alfândega Se desabarrar lá Tem que torcer Você tem que pagar Tem que torcer pra não parar lá Porque se parar O cara vai ter que pagar lá, né, cara? Lascou Mas aí, ó Aqui no Brasil Você tem assistência É... Mas tem hora que os caras embaçam Embaçam Por causa do valor Valor alto O cara não consegue trezer de fora É... Eu preferi comprar o G27 Que algum, sei lá... Eu não sei se tem como Mas se algum parente vai viajar Eu acho que consegue trezer junto, né? Ou será que não? Ou será que esse baço também? É, você só tem que pagar pra... Pra... A taxa? Coisar, né? Você tem que pagar também? É, você tem que pagar a taxa A mesma coisa, então Mas só que sabe... É, sai mais barato Do que você comprar da loja E a loja trazer pra você Tipo, você pagar Viu, Cisco? Só que mudando agora um pouco de assunto, tá? Pra galera que não sabe, então Essa DLC, ela é muito bacana Porque... Ela vem, digamos que implementos De médio a pequeno porte, né, Cisco? Os tratores aqui As coletadeiras Não são aquelas coletadeiras gigantes Pra galera que joga com a 10.90 Que joga também com o tratorzinho da P8 A maior que tem é essa aí Da DLC Não, na verdade tem uma de 490, Cisco Você vê? É, tem uma mais forte É nessa aí, não? Os caras não Cara, eu não sei como é que pode Essa aqui é Essa é a... O que aconteceu? Essa aqui é 595, a Plus Só que de questão de CV Então, essa aí Deixa eu olhar aqui, peraí Ela tem... 325 CV E tem outro que é 490 Essa aqui é um pouquinho mais fraca É, tem mais outra Ah, tá, ali, ó A 760 Eu não tinha visto ela Ô, Cisco, desculpa interromper aí Só que é o seguinte, cara É igual eu tava falando Quando o Fabinho não tá gravando É tudo quieto, né? Os passarinhos cantando Olha que beleza, né? Só coisa boa É o Fabinho da Play no vídeo O cara já sabe, né? Nossa, olha Esse é martelo, compreensor É o vizinho cortando coisa Com a lixadeira Como é que os caras deviam, mano? É multisacabando, é meteoro, é avião, é ET É o King Kong batendo na porta do Fabinho Ô, Cisco, e cara Agora que a gente tá falando nisso Cara, eu tô lembrando uma coisa aqui O canal tá com quase 100 mil inscritos Quero muito agradecer a toda a galera Vamos tentar nessa semana aí Chegar a 100 mil inscritos Meu, muitíssimo obrigado A você que é inscrito aqui no canal Plaquinha tá chegando aí, Cisco Ah, moleque Eu falei, hein, galera Conto com vocês, hein? Vamos que vamos Essa semana, hein? Ó, só uma coisa bem importante Pra galerinha que é nova aqui no canal Você vai tá assistindo esse vídeo no sábado, tá? Então no sábado e no domingo Sai apenas um vídeo Então se você tiver outro esperando aí A gameplay das duas e meia, das seis e meia No sábado e domingo é apenas um vídeo E por que que tem só um vídeo, tá? Pra você que é novo no canal Você não vai entender É que assim De segunda a sexta-feira Sai três vídeos por dia, né, Cisco? Então, onze e meia da manhã Correto Às duas e meia e às seis e meia Tá muito trabalho isso, hein? Tá muito trabalho Por quê? Eu gravo, eu edito Eu faço os thumbnails E-mail Tudo fazeu O que que eu tenho aqui de ajuda? Eu ajudo A única ajuda que eu tenho aqui no canal É, digamos que Da gravação com os amigos, né? Igual o Cisco tá fazendo aqui, ó Né, Cisco? É, nós só ajuda a gravar Infelizmente Nós não pode ir lá na casa do Fabinho Ajudar ele a editar O Fabinho tem que editar todos os vídeos Eu trabalho, digamos que o dia inteiro Eu deve sair lá Então eu peço a compreensão, né? Porque hoje vai tá assistindo só um vídeo Então sábado e domingo é apenas um E segunda a sexta é três Então, se você tem aquele seu amigo Que é novo no canal e não sabe Fala pra ele também Porque com certeza ele vai tá esperando um vídeo, né, Cisco? Aham E pra quem não viu a live aí, ó Se eu acho que vai ter ou não teve Pra quem não viu aí, ó Vai tá aí o link na descrição Então, infelizmente Não teve a live, rapaziada Porque o Fabinho tinha alguns compromissos, Cisco Mas fazer o que, né? Bom, tem três vídeos ontem Ontem seu Paraná Oeste Tá bem bacana Também pra galera que quer conferir Muito bacana mesmo, né? Show de bola, rapaziada Aham Vale muito a pena mesmo assistir Porque aquele episódio tá incrível Se eu também Um vídeo armazenando laranja Lá na nossa série Em Busca do Sucesso Igual você tem antes Tem uma série aqui no canal Opa, as combi? Foi mal, Cisco Eu tô na câmera de dentro Acho que eu pechei em você Ah tá Foi mal Tava na câmera interna aqui Eu percebi que você Tava dando ré Eu achei que você tinha... É que assim O retrovisor do Farm Ele é bugado Não dá pra enxergar muito bem, cara É uma coisa que deveria ser mudada, né? No Farm 17 Sim Tipo, ele... Ele funciona Só que não dá pro cara regular Ele mostra só um chão Normal pra ver o pneu ali, tá ligado? Aham Uma coisa que vai ser legal Do Farm 17 Vai ser os rádios, né, mano? Mas dá pra colocar música, né? Nossa, cara Outra coisa bacana E esse negócio Se também tivesse o PX, hein? Ia ficar da hora Só que uma coisa bacana Que pro estarado de pantão É que agora vai ter mulher no jogo, filho Os estarado tira, Cisco A primeira gameplay Já foi com mulher Você percebeu aquilo? É A primeira gameplay Já foi com mulheres As fazendeiras Aí sim, né, rapaziada? Mas vamos que vamos aí, ó Quem tá gostando, então Já vai deixando aquele likezão Que ajuda demais na divulgação Aí no crescimento do canal E, Cisco Quer colar aqui pra esvaziar? Tá 50% Opa A coletadeira Deixa eu parar aqui, ó Deixa você dar a volta aí Quer que eu faça a volta? Não, vou parar aqui, ó Tem certeza? Você que sabe Hã? Qual o trabalho? Ah, beleza, então Simbora, hein, Cisco E, Fabinho Quando chegar a 100k vai ter live? Cara, eu não sei se vai ter live Mas vai ter um especial muito top É o seguinte, galera Quem quer participar do especial De 100 mil inscritos? Como é que vai funcionar? Eu vou fazer Ligando pros inscritos Então Vai ter um e-mail Acho que eu vou estar deixando Aqui na descrição Pra quem quer participar Já aproveita, tá? É assim Vai ter um e-mail aqui na descrição Você vai mandar pra aquele e-mail O seu número de celular Com o seu nome A sua idade Onde você mora, né? E tal E eu vou estar fazendo Um especial ligando pros inscritos, Cisco Vai ficar muito bacana O que você acha? Vai ficar show, né? Aí dá meia-noite lá O Fabinho passa no trote lá Falando que ele é gay Eu vou ligar de dia Meia-noite não É muito sacanagem Esse cara vai estar dormindo, né? Só que assim Eu não sei quando que eu vou ligar Então se você receber Uma ligação de número desconhecido Aí é o Fabinho ligando, tá? Então lembrando que... Eu vou espalhar o número dele, por favor Não, mas já tá desconhecido, Cisco Tá de boa Vai ser pelo Skype Que eu vou ligar Ah É, tranquilão Então pra galera que quer participar É uma ótima oportunidade, né, Cisco? Porque vai ser uma coisa muito louca Primeira vez que vocês vão falar com o Fabinho É, pra galera que nunca teve oportunidade, né? Bora aproveitar, hein, rapaziada Daqui um dia vai ter mais gameplay com os inscritos Ultimamente eu não tô gravando por enquanto com os inscritos Devido à questão do tempo, né? Correria todo dia aí Mas assim que der certo Ah, eu sou inscrito, mano Você é inscrito no meu canal, Cisco, sério? Eu achei que você não era inscrito Eu achei que você não gostava de mim, cara Nossa, então como é que eu conheci você? Ah, eu não sei Porque mamãe e papai Não, não vou contar suas histórias Porque fica muito embaçado Deixa quieto É, fica quietinho, hein É, perdiu Cisco tá com microfone novo Olha só que delícia no microfone É, mano, áudio... Áudio mó delícia É, ué Nossa, mano... Eu não consigo editar, mano Eu fico impressionado com esse áudio Eu fico impressionado com esse áudio Eu fico vendo o vídeo lá Dando replay lá Eu não consigo editar Eu vou ver já é uma hora da manhã Eu fico imaginando o Cisco assistindo os vídeos da Mia, então Quanto esse replay que ele dá Isso aí, deixa off Deixa em off Seu safadão Ai, que menino medonho Ai, ai, ai Tem que ser só o C mesmo, hein É, ué Vamos lá, vamos finalizar esse terreno aqui, Cisco Bora, acho que dá pra ir nessa gameplay Na hora que encher o carretão Na hora que encher esse carretãozinho aí, você manda o trator aí que eu vou lá mostrar pra galera onde que faz pra armazenar É, parece uma moeda aqui no Brasil, cara, tem aquela lombadinha, tá ligado? É, mas só que aqui não tem lombada não, fio, aqui é dando buraco É, ué Mano, você tinha que ver aqui como a galera mexia com algodão aqui, mano, era show de bola No jogo ou na sua região? Não, aqui, na... Onde eu moro aqui, a galera já mexia com algodão Ah, é? Aí agora só mexe com grão Que top, velho Ô, mano, os caçambi iam, tipo, levantar pra basculhar, né Mas só que elas ficavam carregadas de caroço Mano, as carretas levantavam, mano Queria virar pra dentro do buraco Pô, louco Aí o sistema é bruto, então É, porque, tipo, é bastante coisa que a carreta carrega, né Porque algodão é leve Aí Eu levantava, era muito peso O negócio empinava pra trás Aí pra trás é, tipo, um buracão fundo com a rosca Aí que puxava pra dentro do armazém Que louco, tio Isso é muito louco É, Cisco, mas infelizmente o mundo não é um gordo de arco-íris Gameplay tá quase no final E pra galera que ainda é novo no canal aí Confira nossas outras gameplays, beleza? Aqui tá muito bacana Vale a pena você conferir Aqui tá top demais Fabinho, se eu te falar que esse campo aqui é só essa carretinha Sério? Certinho? Sério? Será? Certinho Aham, agora que eu lembrei Ô, louco, que da hora, cara Será que... Não, mas eu acho que não vai ter que chegar, Cisco Quanto que tá na coletadeira? Tá 0%, porque você tá recolhendo tudo Tá 81 aqui Ah, então vai Tá certinho Porque a coletadeira, se não me engano, a capacidade dela é 9 mil E o reboque é 15 Aham, o que que? Tá 12.252 Igual o Fabinho uma vez, sei lá O Fabinho falava 15 mil toneladas Ai, ai, ai Falava errado o negócio, Cisco É 15 toneladas, né, cara? É 15 mil toneladas Não, 15 mil dá muito zero Cê é louco Cê é louco, meu Vamos finalizar aqui em ter o nosso acolhento aí Nem o caminhão de dois motores consegue puxar aqui É Ô, Cisco, só lembrando Se a galera tem algum youtuber que você curte Que joga Farm Simulator E você quer que o Fabinho joga no multiplayer com ele Você vai nos comentários desse cara E escreve lá Joga com o Fabinho da Crazy Gamer, mano Sei lá, comenta algo assim Que quem sabe, né Vai todo mundo comentar lá no meu canal, lá Ah, é? Vai todo mundo comentar no meu canal, lá Então pra galera que quer que eu participe com outro youtuber aí Sei lá, agora Eu vi que vários youtubers aí agora estão gravando Farm, né, cara? Então se a galera quer me recomendar aí pra alguém, ó Fica à vontade, rapaziada Tamo junto Acho que eu sei Eu acho que tem dois que vai Ah, é? Vai ser eu, Renan E o Dudu Moura É, o Dudu vai Que já tá certo com ele Nesse especial de 100k Grava LOL Se eu não me engano, cara O Lipão começou de gravar agora Farm Salve pro Lipão É nóis, Lipão Nossa, moleque Será que esse vídeo chega até ele, rapaziada? Bora tentar colocar esse vídeo até lá no Limpão Gamer Será que a galera consegue? Então, rapaziada Vamos lá no último vídeo no canal dele E chega no... No presidente da... Da China Vamos lá Será que a galera consegue fazer chegar até no Lip esse vídeo? Então, Cisco Partiu? Será que a galera apoia? É, o desafio pra vocês Mais um, hein? Vamos lá, rapaziada Vamos chegar lá no bonde no canal dele Vamos lá, hashtag bonde do Coise Gamer E vamos colocar lá, então Pro Lip conferir essa gameplay Você coloca o título do vídeo Acabou? Junto nos comentários Acabou, Cisco O Coise Gamer Tá finalizado com sucesso, moleque Ah, coisa boa 88% Mas pelo que eu viro É muita gente boa, cara É? Queria conhecer ele, mano Deve ser muito parceria ele Não, não As pessoas que eu queria conhecer, velho Na vida real, mano Tipo Vai lá conversar, velho Seria você e o Renan, velho O Renan é muito parceria, né? Eu ia fazer tanta zoeira Nossa, mano O Renan é muito parceria O Jon também, mano O Jonzinho também Vocês é... Vocês é muito bagunça, mano Por isso que eu curto vocês É, é nóis isso Opa, olha a plataforma aí, mano Será que vai? Acho que vai Já foi, já Vou colocar aqui embaixo do capãozinho, ó Vou dar um rãzinho aqui Aqui é de batata Mas eu vou colocar aqui embaixo mesmo Não dá nada, não Só pra não pegar o solzinho Não todo mundo guarda aí É Porque eu não vou guardar por isso Ó, não Uma coisa que eu queria que fosse Fosse de verdade no farm Tipo, você Abrir manualmente, tá ligado? Aham E abrir manualmente Eu tô falando Ô, Cisca Vou deixar em cima das beterrabas aqui, ó Engatar e desengatar Tipo, manualmente Seria legal Sim Ô, Cisca Vamos finalizar por aqui, então, mano Quer deixar aquele recadão aí pra galera aí, ó E vamos fazer esse vídeo chegar Você quer lá mostrar ela descarregando? Acho que sim, eu vou Então, faz o seguinte Quanto que eu vou indo lá Você já vai se despedindo pra galera Vai falando da nossa meta E vai falando também aquela questão Dos youtubers que a galera quer ver aqui no canal Como é que faz pra prosseguir aí, né, Cisca? Tchau, galera Acabou o vídeo É mentira Acabou não Então é isso aí, galera Já vai deixando o seu forte like Meu abraço a todos vocês, né Até a próxima gameplay Não se esqueçam, né Faça essa gameplay Chegar até o Lipon lá, mano Que é o sonho do Fabinho É, mano Vamos tá cumprindo essa meta cabulosa aí De Senka, hein Tá perto, hein, galera Cês conseguem Eu sei que cês são foda Vamos junto Então vamos lá Não se esqueçam de se inscrever no canal dele Compartilhar o canal do Fabinho Pra três amigos seus que não conhecem, né Pra tá chegando nessa meta, claro E também não se esqueça de se inscrever no meu canal Enquanto descarrega, eu fico enrolando Muito obrigado E tchau É nóis, Cisquinho Então é isso aí, rapaziada Meu muitíssimo obrigado Que assistiu esse vídeo até aqui Caso você não for inscrito no canal Já sabe, né Clica no botãozinho aí embaixo Se inscrever-se Rumo 100k E é nóis, família Cada dia aí o canal crescendo Graças a vocês Bora chamar os amiguinhos E também pra conferir o canal aí E tamo junto Então é isso aí, rapaziada Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau